A chuva perdeu muito turista de surpresa na volta pra casa do feriado prolongado da virada de ano. Inclusive, muitas pessoas que estavam ali na região de Corumbau e Comurxativa tiveram problemas, né? Porque são estradas de terra, tiveram problemas, muitos veículos. A gente tem informações de veículos que ficaram atolados na volta do feriado. Bom, o fim de semana, né, foi bem diferente. Até ontem, por volta de duas, duas e meia, foi bem diferente do que hoje, a primeira, segunda-feira de 2016. O fim de semana teve muito sol, praias lotadas. Nova Viçosa e Mucuri, por exemplo, tiveram um bom movimento aí nesses dias. Ao longo do ano, as praias do extremo sul da Bahia costumam ser alvo dos turistas. Tanto pessoas de outros estados, quanto os próprios baianos, correm para passar os primeiros dias do ano, aproveitando para tomar banho de sol e de mar. Para Iraci, que mora em Vitória, ir para Mucuri é tradição. Aqui não tem pedras, né, as crianças aqui, nada, tranquilo, a gente fica tranquilo. O mar é quentinho, aqui é ótimo, sem palavras. Então, na virada de 2016 para 2017, vai estar aqui de novo? Vou estar aqui de novo, com certeza. Pela proximidade com o estado, os mineiros são um público forte em Mucuri. Esse grupo de amigos de Carlos Chagas gosta de se reunir e vir para o extremo sul baiano sempre que pode. A gente vem sempre, né, a gente vem 3, 4 vezes no ano pra divertir aqui, aproveitar com a galera toda aí, a gente vem divertir, aproveitar o mar, bem tranquilo, a hospitalidade aqui dos baianos também, que é muito bom, né, pra gente, bem agradável. Quem procura por uma opção mais tranquila, justamente pra descansar e relaxar, pode vir pra Costa Dourada. Na BR-101, um pouco antes de chegar à divisa com o Espírito Santo, você pode pegar um acesso pra uma estrada de chão. Os 40 quilômetros percorridos em uma estrada mais castigada e ladeada por eucaliptos são compensados quando chegamos à praia e nos deparamos com tantas belezas naturais. Costa Dourada é o cartão postal de Mucuri e uma área de proteção ambiental. O destaque desse destino é a presença de falésias de cor avermelhada, que alcançam mais de 15 metros de altura. Em uma combinação com a areia dourada e o lindo mar, o visual é de tirar o fôlego. Quem opta por essa praia vai encontrar uma natureza exótica e uma vida bem simples. Foi isso que atraiu a família de Dona Isabel, que veio de governador Valadares. A gente estava querendo descansar e aqui é o lugar ideal. A apenas 25 quilômetros de Mucuri está Nova Viçosa, mais uma opção para quem está na região, principalmente mineiros e capixabas, além dos baianos, claro. Um mar com água quentinha e tranquilidade para toda a família é o que eles buscam em nossa região. Cida veio de Belo Horizonte e trouxe a filha de 8 anos para aproveitar o passeio com ela. Já fomos em outro lugar e gostaríamos de conhecer lugares diferentes. Tchau, gente!